Música Achei que nada aconteceu, vamos ver, vamos ver Mogueira Mulher! E essa olhar? Olha a mulher. Ai, os diabos tão assando. Linda! Mulher, e essa sobrancelha linda? Olha a vida. Que você pode arrumar a sobrancelha? Olha só. O cabelo dela tá a gente achou que vocês iam roubar a gente porque mulher ai vocês tem um jeito de bandido bandido só o jeito que aqui arranha que nem arranha aí não combina não a gente queria dois meninos héteros para lançar o piseiro com a gente Oxe então vamos pro piseiro é agora? Então puxe no piseiro papá de pro interior vai dançar o piseiro que a moda pegou esse é o hit do vaqueiro que agora explodiu é o solinho made roça mais famoso do brasil aumento grave do paredão que as novinhas estão descendo com copo de gin na mão aumento grave do paredão que as novinhas estão descendo com copo de gin na mão desce 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 com copo de gin na mão desce 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 com copo de gin na mão desce 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 com copo de gin na mão dale babadinha xaua 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 aumento grave do paredão que as novinhas estão descendo com copo de gin na mão desce 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 com copo de gin na mão desce 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 com copo de gin na mão Desce, 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 desce com copo de gina A galera vem da cidade pro interior Vem dançar piseiro que a moda pegou Esse é o hit do vaqueiro que agora explodiu É o solinho meio de roça mais famoso do Brasil Aumento grave do paredão Que as novinhas estão descendo com copo de gina Aumento grave do paredão Que as novinhas estão descendo com copo de gina Desce, 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 desce com copo de gina Desce, 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 desce Com um copo de gin na mão